Ketlin faz parte do 13º Batalhão da Polícia Militar. No Pelotão Mirim, já ganhou uma bolsa de estudos e já aprendeu muito em ações de educação e cidadania da PM. Começo do Pelotão Mirim pra gente foi ótimo. A gente aprendeu tudo o que a gente não sabia. Nesse Pelotão Mirim eu ganhei uma bolsa de estudos, que foi muito importante pra mim. Esse Pelotão Mirim tá ajudando bastante a gente. Tem educação, tem educação no trânsito, tem várias coisas que você pode levar pro futuro. O trabalho que a gente já sente no resultado há mais de 5 anos aqui na região é que essas crianças, a gente traz informações que previnam para que eles não entrem na violência e na criminalidade. E quando temos também os problemas familiares que eles trazem pra gente, a gente faz um trabalho, também a gente tem feito um trabalho preventivo muito bom aqui na região. Para a Polícia Militar do Piauí, o dia é de festa pela comemoração do 8º aniversário do 13º Batalhão, no bairro Jacinto Andrade, onde a população conta com 91 policiais, fazendo policiamento ostensivo na região. Pra nós é de fundamental importância a gente ter esse momento com a nossa tropa, com a comunidade sobretudo, certo? Nós temos um grandioso desafio aqui, nesta região especialmente, que é manter a ordem pública, que é através do policiamento ostensivo farnado. Nesta região, inclusive, nós reconhecemos aqui uma área quente, como nós costumamos dizer, com muitas ocorrências, sobretudo de influência do tráfico, do uso e do tráfico de drogas, que muitas vezes precisa de ação além da atuação da Polícia Militar. Homenagens foram feitas na solenidade, e também a entrega de mais uma viatura da Força Tática do Batalhão para ajudar no policiamento do bairro. Uma viatura potente, e a gente tem feito uma parceria com a comunidade aqui, basta ver, hoje nós temos um café que é doado aqui pela comunidade, então isso para nós é muito importante. Mas assim, graças a Deus, a gente devagarinho vai conseguindo, diminuímos, todos os meses a gente consegue diminuir um item na questão da criminalidade. A sociedade é quem mais precisa da atuação da Polícia, e de todos os serviços que ela oferece. O número 190 é o telefone emergencial da Polícia, e funciona 24 horas para os serviços. Hoje, o clamor da população, principalmente aqui do Jacinto Andrade, é por segurança. E ter um batalhão desse, uma estrutura dessa, nessa localidade, é de extrema importância, porque as pessoas têm um local onde pedir segurança, onde acionar em caso de algum ilícito. E eu, como pastor dessa localidade, como profissional de segurança pública, eu tenho sido abordado, sim, por muitos moradores. Às vezes eu estou em casa, eu tenho que ligar para cá, para o batalhão, ligo para o 190 ou mesmo pelo WhatsApp. E toda vez que a gente liga para cá, que a gente consegue êxito, no problema da pessoa que nos procura, a gente fica feliz.